Comunidade Agricultor Irasarê, Sucoa Sulau, Herbera, lá considera de área de produção rare hectares atos negrecin, tamba estrago Sosimota. Comunidade Agricultor Irasucoa Sulau, posto Ratulia A, município Herbera, preocupa-teves, tamba cadatina em mota neve sul em russigleno baloes, sempre estraga área de produção natar Irasarê. Residente a Sulau, Zaco Menezes Nocefi Aldea Raimate, Zuligonsalvesateten, antesne natar iha área sarrehe, hamutuk hectares atos hitu walunulu resin, abedadaune heladet hectare atos idar resin, maka comunidade usa hodihalo natar. Enkwanto natar hectare atos nein resin, nak filakona bama mota neadalan, tamba mota refere la iha muru protesaan. Tantama nemak hau iha esperansa katak, ho guverno fondane bele resolve problema irigasan, inklui bele satan etik, bele satan etik, correnti motane bema ka bele sobu raizira, kada tinan ite bele deang kata, 20 to 50 metros nene, mota sempre sobu. Anta un, comunidade usinemos, hanesan hela hela, ja fatin risiko bote da. Tama nemak hau iha esperansa paga guverno, idane per bele resolve problema agricultor. Kada tinan ite nebe sobu total nene, ja asulao nene, kada tinan bele sobu nene, ja tujurato, ja lapam polo hektar, agora minustampali, ja sarat lima polo hektar. Nemak pobo xerene, sai trist tamene det. Agrikturin se senti problema maka, tenk ser irigasan, tenk ser takba, pobo xerha do senti kontente tampa, ohin loro nene, pobo xer servisumas, trist ele bedala dit. Kada tinan ite na kutu hele dit. Comunidade mos russo ba guverno ato konstrui muro proteção, iha motane, ato labela estraga tan comunidade niha plantação, no fo ameaça mos ba comunidade niha helafaten. Iha sorinselo diretor Serviço Agricultura Município Hermera, José de Deus confirma, governo local ta ona iha plano a ação anual, maibirro custo orçamento bot, tanne continuo russo apoio ba guverno central, ato buka a solução. Iha preocupação, Iha autoridade municipal, amine preocupação, amine, amine, planos anual, tauba, maibir, osa mento, nemaká, la cobre para ato bele, halo irigasão. Iha dunha, anekata, a oportunidade, ita bele, huse, no guverno, anekata, se, osmento ratificativo, iha municipermera, ita koloka liliu, baia, suku aslau sare. suku aslau iha aldeia nenha, nesan aldeia bermoslau, dirhatlau, no erema, poelete, raimate, no sare, con a população rihunrua resin, no umakain atushat walunolo. Enquanto a população iha suku aslau, maioria mori sovi da agricultura, huse, hermera, justinianonano, ba, RTTL. Ato retang, informaçãu, factuais, non atuais, kete haluhan, inskreva, iha canal, RTTL, hanehan, butam, notificação, fo comentario, no fahitutan, ba, media, social, siraceluk. kete haluhan,